Hummm, WK, meu irmão A postura é cama, só mandou valor no bolso Menos indo irá que sabia eu sair do poço Exorciso ela na cama, ela nem é a Samara Todas elas ficam loucas com que eu tenho no pescoço Na lancha de Dubai, eu comi foi dormir Eu botei o papo afora, não entendi o que ela disse Oi, shit, what the fuck, make a dick Duas da manhã, ela me mandou mensagens Que tava sozinha e morrendo de saudade Enforcando a amiga dela, ela sufocando no zap Essa garota não me entende Eu não sou casado Se eu faço de dormir contigo, não quero cair no laço Eu não caio no seu laço porque eu não sou cadastro Ele caiu no seu laço porque ele é cabaço Eu pintei na chota dela, ela me chamou de Picasso Decidi morrer o menazinho que era de sete Perguntei, morreu de que? Falaram RD, real, drag Engraçado, menazinho do TikTok Bateu um milhão Eles falaram que eu não presto pro Detroit Eu sou iluminado, por isso eu irei ser morte Pelo amor de Deus, solto meu kit da Lacoste Sei que tu me acompanha na porra do story Tô a 12 anos na mídia, avião decolou Dead X Station, infinito Isso é 021? Mano, vou falar pra tu Se tentar, conta, troco, bato, descarrego o pente Eu, mano, é LK que tá na linha de frente Também tenho, mano, flores que tá cá de remetente A postura é a mesma, só mudou o valor no bolso Menos indo irá que saber eu sair do poço Exorcizo ela na cama, ela nem é a Samara Todas elas ficam loucas com o que eu tenho no pescoço Na lancha de Dubai, eu comi, foi duas, bitch Eu botei o papo afora, não entendi o que elas disseram Oh, shit, what the fuck, big dick? Puta que pariu, caralho, as gringas correram de mim Fala em motherfuck you, choque, imagine que piranha motherfuck you, choque, imagine que piranha Não entendo nada, eu tô fumando de maconha Deixa eu gastar minha onda Tchau, 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 tchau Obrigado.